Para a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, valores recebidos por conta de liminar caçada devem ser restituídos ao erário. Inicialmente, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região concedeu o mandado de segurança para que servidores da Justiça Federal, no Rio de Janeiro, recebessem diferença relativa a uma função comissionada. O Tribunal Superior do Trabalho caçou o acórdão do TRT. Os servidores, então, ajuizaram a ação na Justiça Federal para não haver o desconto nos salários dos valores recebidos após a concessão da liminar. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região manteve a sentença para impedir que a União desconte os valores. Mas o STJ deu provimento ao recurso da União e reformou o acórdão do TRF-2. Com isso, o desconto salarial poderá ser feito. A relatora ministra Suzete Magalhães explicou que em vez de interpretação errônea de lei ou de erro administrativo, o caso diz respeito ao recebimento de valores por meio de decisão judicial precária, situação na qual, conforme precedentes do STJ, não é possível admitir a existência de boa-fé, pois a administração não gerou falsa expectativa ao fazer os pagamentos. Ainda segundo a relatora, a restituição de valores foi precedida do devido processo legal com a abertura de prazo para a manifestação dos servidores sobre a determinação de devolução do montante.